Estou te ligando Não tem como ficar sem ouvir a sua voz No meu quarto eu lembro de nós dois Me dê outra chance e vamos conversar E não, não, não tem outra chance pra você mais não Você só machucou o meu coração Me traindo com aquela rapariga Que fingia ser minha amiga Perdão, amor Me perdoa, por favor Perdão, amor Não pense isso, por favor Perdão, amor Me perdoa, por favor Perdão, amor Não pense isso, por favor Ei, minha amiga Maria Fernanda Eita, meu amigo André Solidinho Essa é brava demais, hein A sofrência é gostosa Vamos curtir Eita, sucesso Sai na caixa postal Porque você não quer me atender Eu sei que te fiz sofrer Vou tentar não te ligar mais Não tem como ficar sem ouvir a sua voz No meu quarto eu lembro de nós dois Me dê outra chance, vamos conversar E não, não, não tem outra chance pra você mais não Você só machucou o meu coração Me tá indo com aquela rapariga Que fingia ser minha amiga Perdão, amor Me perdoa, por favor Perdão, amor Não pense isso, por favor Perdão, amor Me perdoa, por favor Perdão, amor Perdão, amor Não pense isso, por favor Não pense isso, por favor Perdão, amor De novo, amor